Salve, salve rapaziada, Tatu MC na voz, time aldeia, mano Quero deixar um salve pra vocês que acabou de sair um som no meu canal Chamado Homem-A-Mem, tá ligado? Produção de beat do Shiok, produção de vídeo do Machado E o bagulho tá chique, mano Então fala lá no meu canal que vocês não vão se arrepender Que o trampo tá monstro, certo? FP Gang, Avontis, é tudo nosso Skr, 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 foca no meu Nike